O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa no mundo do samba chegou. Nós vamos começar com tudo, mostrando para você, internauta, como aconteceu aí vários finais de samba enredo no final de semana passada. Então, olha só para você. Eu quero que, antes de apresentar esse vídeo, parabenizar aos compositores Luciano Costa, Flávio Rocha, Araken, Fadigo e Gustavo Henrique, vencedores do samba campeão da Gaviões da Fiel, que virá com o enredo Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, a Gaviões que escolheu seu enredo nesta última madrugada. E nós vamos apresentar, na semana que vem, a matéria para você com essa cobertura. Quero parabenizar aqui os compositores Jota Veloso, Cláudio Russo, Marquinhos, Neido Cavaco e Cláudio Tricolor, vencedores na Nenê de Vila Matilde, ao Lelo Garoto, Midras Ramos e Marquinho, vencedores na Barroca Zona Sul, ao meu amigo Zeca do Cavaco, o Afonsinho, Fábio Henrique e Ronaldinho Fundo de Quintal, ganhadores na Vai Vai, e também o Fogumelo, o Alemão, o Williams do Violão, o Braga e o Fernando Paz, vencedores na Camisa Verde e Branco. E agora você, internauta, confere com a gente como aconteceu aí várias finais. É uma super maratona que a nossa produção preparou para você, esse vídeo com a matéria das finais, que aconteceram no último final de semana. E daqui a pouquinho tem aqui no estúdio Sociedade Rosas de Ouro, trazendo também o Departamento Cultural da Rosas de Ouro e a presença da presidente Angelina Bazini. Acompanhe com a gente. No sábado, dia 26 de setembro, nossa primeira visita foi à quadra da Acadêmicos do Tucurovi. A Escola da Cantareira promoveu grande festa para a escolha do Samirê do 2010. Um dos destaques da noite foi a presença da madrinha de bateria Sheila Mello, que pelo segundo ano consecutivo desfilará pela escola. Festa dos compositores e das torcidas dos três sambas finalistas. Música 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 Acadêmicos do Tucuruvi têm a honra de apresentar São Luís do Maranhão, um universo de encantos e magias. E redo esse que vai retratar a cidade de São Luís do Maranhão. Patrimônio da humanidade, cidade dos azulejos, terra das palmeiras, uma cidade cheia de encantos e magias. É o que a Acadêmicos do Tucuruvi vai homenagear nesse Carnaval 2010. E pra mim é uma honra muito grande poder fazer essa homenagem, porque nasci em São Luís do Maranhão. Não existe nada mais gratificante do que você poder falar da sua cidade. E pra mim é uma honra, é um prazer muito grande falar da minha cidade, que é uma cidade realmente cheia de encantos, cheia de magias. É uma cidade que realmente o brasileiro vale a pena conhecer, porque é uma cidade que proporciona muitas novidades, atrações turísticas e muito folclore, muita cultura, pra todas as pessoas que realmente têm o interesse de conhecer a cidade de São Luís do Maranhão. Convido a toda a comunidade a participar do Carnaval 2010. Enredo este que vão fazer uma homenagem à cidade de São Luís e conto com a presença de toda a comunidade, porque sem vocês realmente não existe Carnaval. E conto realmente com a presença de todos vocês, muito obrigado por estarem aqui na final do Samba Enredo. Uma decisão muito importante, um dos passos mais importantes pra se chegar ao título do Carnaval de 2010. E conto com toda a comunidade. Muito obrigado. Já na madrugada, a diretoria da escola anunciou o Samba campeão. Música A Câmara da Senhora Saindo da Tucuruvi, fomos para a Zona Leste acompanhar de perto a grande final do concurso de sambas e enredos da Leandro de Itaquera. Quadra lotada e muita empolgação, ao som da majestosa batalha. E o resultado foi surpreendente. Empate entre os três sambas finalistas. Detalhe, o samba foi apresentado na hora. O samba foi apresentado na hora. A glória é o nosso momento. O samba foi apresentado na hora. 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 De volta ao grupo especial, a Escola de Samba Águia de Ouro escolheu seu samba-enredo para o Carnaval de 2010, no último domingo, dia 27 de setembro. O enredo da escola é uma homenagem à cidade de Ribeirão Preto. Um abraço a todos e agradecer a presença, Raul, você e a todas as pessoas que acompanham pelo site do Águia de Ouro. Águia de Ouro esse ano vai estar falando Ribeirão Preto, mostrando algumas curiosidades, algumas coisas que a cidade contribuiu, não só para São Paulo, como para o Brasil. Alguma curiosidade que vocês vão ver a respeito da libertação dos escravos antes da assinatura da Lei Áurea. A importância do café, do desenvolvimento do São Paulo e do Brasil. Cana de Açúcar, agora o etanol. Quer dizer, nós vamos dar uma viajada pela região e mostrar os encantos e as belezas que essa região tem. A comunidade da Pompeia acompanhou de perto a apresentação dos três sambas finalistas. A comunidade da escola é uma homenagem à cidade de Ribeirão Preto. A comunidade da escola é uma homenagem à cidade de Ribeirão Preto. E o samba campeão você confere agora, aqui, no programa No Mundo do Samba. Música Música Saindo da Águia de Ouro Seguimos rumo a parada inglesa Para levar a você internauta Todas as emoções da final de Samba Enredo Da X9 Paulistana Mais uma quadra que recebeu um grande público Para prestigiar a festa dos compositores concorrentes Três sambas chegaram à disputa final Música Música Vestigas, bandeiras e até um dirigível para celebrar os 35 anos da escola Confira agora o momento do anúncio do Samba Campeão Música Enquanto isso na Vila Madalena A escola de Samba Pérola Negra Também realizava sua festa para escolher o Samba de 2010 Intitulado Vamos Tirar o Brasil da Gaveta O tema do enredo além de exaltar a cultura brasileira Irá homenagear Rolando Boldrin Um artista encarregado de contar a história de amar o Brasil E o Samba Campeão Você confere agora com exclusividade aqui no programa no mundo do Samba Música 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 daqui a pouco, né? Começando na nossa mesa aqui do lado esquerdo. Começar pelas damas. Tem duas. Vamos começar com ela que está aqui do meu lado. Eliana, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Raul. É um imenso prazer estarmos aqui para apresentar a nossa nova restituração, o nosso departamento cultural. E é uma honra, como o Tiago falou, estar com a nossa presidente nesse programa. Sucesso. E ao vivo. Ao vivo. Sucesso. Tá certo. Eu que agradeço você passar a palavra pra ele. Poxa, eu brinquei com o seu cabelo. Agora tem que falar dele também, né? Ele é do Departamento Cultural Super Fashion. Leandro Scala, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Que seja a primeira de muitas. Obrigado por trazer cultura para o nosso programa. Obrigado, Raul. Muito obrigado a todos. A presidente Angelina, pelo espaço. E queria agradecer ao mundo do samba pela oportunidade. Certo. Eu que agradeço pelo carinho da tua presença. E pra fechar a nossa roda de convidados hoje. Damiana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer também, né? A presença, por poder estar aqui presente. Bom, o nosso programa hoje é um bate-papo muito especial com esses convidados da Rosas de Ouro que já estão aqui com a gente ao vivo. E você vai interagir com a gente. Que a Rosas de Ouro é uma escola grandiosa. Todos nós sabemos. Que é uma escola de muitas histórias, conquistas e títulos. E o nosso grupo sabemos também. Só que o nosso programa é transmitido via internet. Então nós temos pessoas que estão no Japão, pessoas que estão no Nordeste, em qualquer lugar do mundo, assistindo a gente. E até pessoas que estão vendo a gente pela primeira vez e de repente conhecem a Rosas de Ouro, mas não tem noção daquela história, como surgiu a Rosas de Ouro. É uma história linda, fabulosa, que o Departamento Cultural vai levar até você, principalmente se está em São Paulo. Você vai saber, ao longo deste programa, dos projetos que eles estão preparando pra você. Mas só que de maneira resumida, eu vou pedir pra Presidente Angelina apresentar pro nosso público, diretamente do túnel do tempo. Vamos saber um pouquinho de como surgiu a Rosas de Ouro. Um pouquinho da fundação, a história, o nome, as cores oficiais. E eu quero fazer o seguinte, o programa de samba não tem nada combinado. Eu quero que todo mundo fique à vontade, pegue o microfone, ajude a conversar. E você também que está em casa vai ajudando, participando com a gente, interagindo conosco. Então, Presidente, a história linda que muitos não conhecem e vão conhecer agora da Rosas de Ouro. Com certeza, mas eu estou muito feliz nessa tarde com essa nova reestruturação do Departamento Cultural. Eu que me sinto honrada de ter esses jovens preservando essa história do Rosas de Ouro. E eles trouxeram aqui um mimo, é um mimo, agora se tornou um mimo, que é a essência de toda essa história que começou lá em 1970, na Avenida Parapuã, que não tinha essas avenidas que tem. Então, o que levava a gente até a Vila Brasilândia era a Avenida Parapuã e a gente ensaiava assim na rua em 1970 para 1971. E a gente demorou um ano para registrar a ata de fundação. E nesse, a gente enfrentou muito preconceito lá na Vila Brasilândia, porque não aceitavam, não, viu, gente? Não aceitavam a escola de samba. Quem quer uma bateria de escola de samba na frente da sua casa? E eu acho que a gente teve a felicidade de ter os fundadores, o seu Cajé, o seu Zelão, mas principalmente o seu José Luciano Tomás da Silva, o seu Eduardo Basile, o nosso eterno presidente, que eles acreditaram que a Rosa de Ouro podia ser grande. Sabe? Eles sempre falavam isso para mim. E aí, esse mimo que eles trouxeram aqui me reportou essa história que a gente, mais uma vez vou falar, ensaiava na rua e a gente não tinha cores definidas. Os meninos me perguntaram, era azul e rosa, presidente? Falei, não. Porque é assim, em 1971, a Rosa de Ouro não desfilou, que nem eu falei, demorou um ano. A gente só veio a desfilar na Avenida São João em 1972. E essa bandeira, esse papelão que trouxeram aqui, eu quero aqui cumprimentar o Departamento Cultural por trazer aqui uma relíquia, vamos mostrar aqui, eu estou até arrepiado de uma peça tão importante, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para ele, vamos mostrar aqui, o programa ao vivo é assim, vamos abrir esse pavilhão, que na verdade, a presidente Angelina vai comentando aqui com a gente. O engraçado é isso, é que a gente observa as cores, e vê exatamente, vamos inverter, você vem para cá, eu venho para cá. Exatamente, dá para mostrar aí, deixa eu puxar aqui, exatamente, as cores desse pavilhão. É sociedade Rosas de Ouro da Brasilândia. Está aqui em Brasilândia. E vocês vão observar que aí tem o verde, o verde está predominando, e era muito engraçado porque o seu Luciano, José Luciano Tomás da Silva, um dos fundadores da Rosa de Ouro, seu Luciano, ele ia muito na 25, era exatamente essa história, gente, e via as promoções, então naquela época tinha os tecidos, inclusive a escola veio de verde, veio de azul, veio com todas as cores, e as cores só ficaram definidas, mesmo em 1974, que ficou azul e rosa mesmo. Aí nesse comecinho aí, a gente não tinha cores definidas, por isso que você pode ver esse pavilhão, inclusive o nome da escola, a escola de samba Rosa de Ouro. Não tinha o S, né? Não tinha o S, que a gente, nesse primeiro ano, em 1970, a gente desfilou lá na Brasilândia, na rua Parapuã. Então não tinha cores definidas, não tinha um pavilhão definido ainda, como vocês podem perceber. Isso, Raul, é como você falou, é uma relíquia mesmo, que foi doado pelo seu Osvaldo, que começou também lá na Rosa de Ouro, o seu Chupim, que ele também, que nos doou isso para o Departamento Cultural. Então, por isso que o Departamento Cultural está começando com a maior energia, porque isso é uma essência da Rosa de Ouro. Pode falar, Leandro. Leandro, deixa eu pegar a foto enquanto você fala, que a gente vai mostrar aqui, vou pedir para o Fábio fechar aqui, enquanto ele vai falar, porque nós temos uma foto aqui, né? Leandro, fica à vontade. Isso, essa foto foi tirada em 1996, o nosso presidente Basílio, ao lado do nosso fundador, senhor José Luciano. A gente vai dar um close agora, vamos mostrar mais uma vez, vamos mostrar aqui. Então, essa foto aqui, olha, o que é importante, gente, a função do Departamento Cultural de uma escola de samba. Muitas pessoas, eu não tenho conhecimento, e vocês estão trazendo com esses objetos, a história viva, a história maravilhosa da sociedade de Rosas de Ouro. Tem mais fotos que vocês, internautas, vão acompanhar. Angelina, continuando então essa história, a Rosa de Ouro é detentora de seis títulos do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. 83, nostalgia, 84, me ajudem aí, gente, 84, velha academia, né, Leandro? Aí 90, até que fim, é sábado, 91, de piloto de fogão, a chefe da nação, 92, Nondo Curduco, com a minha cara, 94, Saputi. Presidente Angelina Basílio, você que esteve à frente, na verdade, eu vou fazer o seguinte, você conhece a Angelina só como presidente, certamente você vai se surpreender agora, porque, gente, ela já fez parte de diversos setores em uma escola de samba. Então eu gostaria de conhecer um pouquinho dessa tua trajetória sambística dentro da escola. Como é que começou tudo a Angelina agora na Rosas de Ouro? Então, até falei pro Departamento Cultural, a gente tem muita coisa para falar, que você vai vasculhando, entre aspas, você vai descobrindo as pessoas que realmente fazem parte da história. Eu comecei na Rosa de Ouro em 1972, que desfilou no primeiro ano na São João e a gente desfilou, se chamava Ala dos Nobres. Ala dos Nobres, eu desfilei com aqueles vestidões, só que não era com essa tecnologia que tem agora, era de velho mesmo, tipo porta-bandeira, só que a gente desfilava com aqueles vestidos de época. Aí, em 1974, fui porta-bandeira da Rosa de Ouro junto com o Manezinho. Para, para, para tudo, para tudo, que temos um registro histórico aqui, você acha? Eles trouxeram aqui, olha só. 1974. Eles acharam? Olha aqui, vamos fechar lá. Gente, é relíquia isso. Olha lá. 74, né, Leandro? Isso, a Presidente Angelina ao lado do Mestre Sala, Manezinho, 1974, o Rio do Contos do Brasil, os quatro contos do Brasil, Avenida São João. Olha só. Você sabe, eu vou... Olha, nesse tempo tinha garoa ainda, acredita? Porque o caravão era em março. Eu não sei o que acontece com o calendário gregoriano, né? Era em março. E quando a Rosa de Ouro entrou em 1974, na Avenida São João, com corda, viu, gente? Lé, a corda, né? É, a Avenida São João começou a cair uma leve garoa. É, tinha garoa em 1974. E aí as cores já eram definidas, esse vestido aí, a foto, tá preto e branco, porque é de 1974 mesmo. 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 Você vê, a gente tá agora sendo transmitido via internet, e naquele tempo não tinha nem foto colorida, era foto preto e branco, mas esse vestido era rosa sim. Depois de Porta Bandeira, como é que foi a trajetória? Diretora Ala, diretora de Ala, coordenadora de comissão de frente, coordenadora dos destaques, diretora social, diretora de carnaval, vice-presidente, presidente. Estou seis anos e estou presidente. O importante é saber que ela já passou por todos os setores, praticamente. Ela sabe da dificuldade que é. cada pepino, né, Leandro? Cada pepino, né, Damiana? Que tem cada setor, não é? Imagino quantas e quantas histórias nós teríamos aqui para contar de tantos e tantos carnavais. Agora uma pergunta que o internauta está fazendo, o Rodrigo de Interlagos. Já que falamos de título, ele quer saber qual, na sua opinião, Angelina, qual o título mais especial e inesquecível na sua opinião de Rosas de Ouro? É, eu gostei muito de Noducoducu, qual a sua cara? Porque a gente falava de São Paulo, dos pontos de São Paulo e o próprio Paulo Cittano se identifica muito, né? E a gente canta nos nossos ensaios, isso é um ícone até hoje nos nossos ensaios no Noducoducu. Além de ser o tricampeonato, né? É, o tricampeonato. A pergunta da Regina São Caetano, grande ABC com a gente. Ela quer saber o seguinte, olha, Raul, parabéns pelo programa, eu sou o Rosas de Ouro de Coração, acompanho você todo sábado. E a minha pergunta para a Angelina é a seguinte, como foi essa transição da Rosas de Ouro, dessa tradição de dificuldade, é dificuldade, como todas as escolas possuem, a se tornar uma grande escola empresa? Ela quer saber isso, como foi esse crescimento da Rosas de Ouro, essa transição. Essa transição foi por volta de quando a gente foi para a freguesia do Ouro. Eu quero esclarecer que é o seguinte, a Brasilândia é colada a gente à freguesia do Ouro. E foi graças ao Eduardo Basílio que foi um administrador visionário, porque as marginais, crianças, jovens, departamento cultural que está me ouvindo, em 1979, quando o Basílio começou a namorar aquela área na marginal Tietê, era ermo, era um brejo. Aí falaram para o Basílio, até o prefeito da época, o Reinaldo de Barros, falou, seu Basílio, lá é um brejo, não, eu vou para lá, ninguém vai nos incomodar. E ele tinha uma visão, como eu falei, futurista, visionária. Por isso, ele sempre falava que toda escola de samba tinha que ter recursos próprios. Já em 1980, a Rosa de Ouro, em 1982, já começou a fazer shows, em casamentos, agora que a gente faz, mas o Basílio sempre teve essa visão futurista. Lá atrás, ele já observava. Você percebe, salvo as co-irmãs, que todas têm problema com esse piscio agora. A Rosa de Ouro, até agora não tem, você vê, já se passaram 30 e poucos anos e a gente está lá, sabe, a marginal Tietê, ponte da Figuezia do Ó, um lugar super, mas ele teve essa visão, que ele não queria, porque gerou muito trauma na Brasilândia, que de barulho, aí lá via a polícia, naquele tempo era baratinha, era fusca, acabava com o ensaio, ou, é, o preconceito, tira isso daqui da frente da minha casa, aí chamava a polícia. então gerou um trauma no Eduardo Basílio, no Luciano, nós precisamos ir para um lugar que ninguém nos atrapalhe. Olha só, internauta, olha, depoimentos assim, históricos da nossa Sociedade Rosas de Ouro, e o Leandro, ele está ali com um arsenal de fotos, ele trouxe tantas relíquias para a gente, o que você tem aí para mostrar para a gente, Leandro? A gente vai mostrando, é um pedacinho só, e vamos falar daqui a pouquinho sobre essa reestruturação do Departamento Cultural. O que é essa foto aqui que nós vamos mostrar agora? O que ele escolheu para a gente? Vamos ver se está do lado certo. Tá, sim. Essa foto é de 1976, enredo a Sete Cidades Encantadas, samba de autoria do Zeca da Casa Verde, o nosso poeta, da Sociedade Rosas de Ouro. Zeca da Casa Verde, Angelina, um dos grandes compositores da história da Sociedade Rosas de Ouro. Com certeza, foi ao concurso, né? Ele fez o nosso samba hino, e foi ao concurso na Rosa de Ouro. E esse carnaval, esse departamento cultural está terrível, hein, Raul? Você vê só. Eles vão descobrir coisas da gente que vai ser um... Mas, tudo bem, esse carnaval ainda foi na São João. E a Rosa de Ouro já começou a ser muito grande, gente. E, na Avenida São João, não comportava mais, porque nós fizemos um... As Sete Cidades Encantadas, fizemos uma ala com 500 índios. Então, ninguém passava para cá, nem passava para lá. O nosso eterno presidente, o José Luciano Tomás, os dois, que eram à frente da escola, conseguiram entupir, entre aspas, sabe, bloquear os... os compositores. Então, esse carnaval... Olha, vocês acharam foto desse carnaval? Sete Cidades. É lindo esse sambinhedo. Olha aí, minha gente. É, olha aí, minha gente. Rosas de Ouro ao vivo aqui no Mundo do Samba e você continua participando com a gente. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui que dar um recado. Você percebeu, a internauta, que eu vou pedir para o nosso Fábio mostrar aqui as mesas. Nós estamos aqui, preparamos até uma lembrança para vocês, eu quero que vocês levem com muito carinho, as canecas personalizadas da Rosas de Ouro. É um oferecimento especial do nosso parceiro. Anime sua festa, o Ed, o Alcione, e você que é uma caneca personalizada como essa que você está vendo aí, você vai entrar em contato agora com a equipe do Anime sua festa, o quesito nota 10 na personalização da sua marca, do seu produto para qualquer tipo de evento. www.animesuafesta.com Entre em contato e receba aí todas as informações necessárias da equipe nota 10 do Anime sua festa. Alô, Ed, alô, Alcione. Um beijo para vocês. Estiveram presentes na final, saíram de lá às 5 horas da manhã na Rosas de Ouro semana passada. Eu quero saber o seguinte, vamos conhecer, eu falei rapidamente, quem é quem desse departamento cultural? Porque eu tenho certeza que a Angelina, pela história, ela passou por todos, vários departamentos como nós aqui pudemos constatar. Mas eu quero conhecer um pouquinho de vocês que o público também não conhece, quem é do samba já conhece vocês. Eu vou começar com a Damiana. Damiana, quero saber rapidamente desde quando você está na Rosas de Ouro, explica para a gente. Eu comecei a acompanhar o Rosas na década de 80 pelos meus irmãos que são do Rosas de Ouro. Comecei a desfilar na década de 90 e trabalhando este ano com muito amor. Para você, qual é o desfile inesquecível da escola? Que você tenha participado ou assistido? Foi em 94, o sapoti que eu ganhei, foi maravilhoso o sapoti e o meu carro não entrava. Não entrava? Não entrava. A minha ala passou e entrou só depois o carro. Foi maravilhoso. E o coração batia daquele jeito, né? Nossa, chorei muito, 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 muito. Mas no final, sorriu, né? Ganhamos. Leandro, vamos conhecer um pouquinho da tua história. Quando é que você ficou apaixonado pela Rosas? Então, a minha história começou desde quando eu era bem pequeno, através dos meus avós que me levaram para a Sociedade Rosas de Ouro, no dia da festa da Vitória de 1992. Daí, eu comecei a frequentar Rosas depois de uns quatro anos, em 1996. Daí, eu sempre fui componente e esse ano, trabalhando no departamento cultural. Ok. São várias histórias aí que você, internauta, vai conhecendo agora. E aí, Liana? Bom, eu estou como simpatizante da Rosa de Ouro desde sempre, né? Mas meu primeiro dia... Desde sempre? Como assim? Peraí, peraí. 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 Eu nasci Rosas de Ouro. Então, conta lá atrás. Então, rapidinho conta. Ah, não. Aí vocês vão descobrir minha idade. Eu sou um pouquinho mais velha que a Rosas de Ouro. Pouquinha coisa. E eu comecei a ensinar em 84. Hoje, eu sou destaque da Rosas de Ouro. Já passei por várias alas. Sou destaque de apoio na Rosas de Ouro. Sempre trabalhei pelos bastidores. Contratei muito show do Rosa. A gente trabalhou em parceria. Já trouxe alguns patrocínios. E o meu carnaval, não esqueci, foi em 92, que foi o ano que eu não pude desfilar porque meu filho tinha acabado de nascer. Mas nós somos campeãs assim mesmo. Está vendo só? Bom, por lado de cá, então, o Luciano. O Luciano também que tem história para contar. Exatamente. Estou na Rosas de Ouro há 10 anos. Entendeu? Fundei o departamento jovem. Atuei como destaque. Fui também apoio de casal de mestre de sala e porta-bandeira. Já até lavei banheira. na Rosas de Ouro. Quem é Rosas de Ouro de coração faz tudo. Entendeu? E hoje nós estamos com esse novo projeto. Meu carnaval inesquecível, o Mar de Rosas. Mar de Rosas. Vamos passar para o Tiagão agora, conhecer um pouquinho do perfil de cada integrante do departamento cultural. Bem, eu estou na Rosas de Ouro desde 97. Quem me levou para o Rosas de Ouro foi a minha tia, a Rita, lá da barraca, que eu queria até aproveitar e mandar um beijo para ela. Então, desde 97 para cá, sempre trabalhei no Rosas de Ouro, desfilei em vários setores, espacista, esse ano vim de destaque também. E esse ano, graças a Deus, a presidente nos deu essa oportunidade de fazer alguma coisa pela nossa paixão. E o departamento cultural está aí e está mostrando a sua cara e vai mostrar muito mais ainda. Só fazer um comentário aqui, Luciano, que o departamento cultural na verdade possui mais integrantes, hoje aqui nós temos alguns. Quem é que não pôde vir? Exatamente. Nós somos um total de sete pessoas. O Evandro Luz hoje não pôde comparecer por motivo de força maior, uma grande pessoa, uma das pessoas que nos incentivou a estar aqui hoje, um parceiro, uma pessoa maravilhosa. E o Diogo, também Caldeiras, que também não pôde vir. Mas eles fazem parte da nossa equipe, da nossa família, né? Olha só, internauta, tem muita coisa legal para a gente comentar ainda. Nós vamos para um rápido intervalo, é coisa rápida, é rapidinho. E na sequência, nós voltamos aqui, tem um monte de perguntas que daqui a pouquinho eu vou começar a passar todas elas para o pessoal do departamento cultural e para a Angelina. Se liga nesse recado, a gente volta já. Você quer algo diferente, marcante em seu evento? Imagine agora uma das maiores escolas de samba de São Paulo fazendo a festa para você. Show da escola de samba Águia de Ouro, o maior espetáculo da terra especialmente para você. Águia de Ouro oferece várias opções para tornar a sua festa mais que especial, inesquecível. show da Águia de Ouro, a nota 10 garantida em seu evento. www.águia-deouro.com.br www.águia-deouro.com.br De volta ao vivo na tela do seu computador, lembrando que antes de continuar aqui o nosso bate-papo com a Rosas de Ouro, esse programa é transmitido ao vivo todo sábado, 4h30 da tarde, na Just TV. Você que está vendo na semana, em diversos canais de vídeo, aí pelo YouTube, pelo Google, ou até no site da Rosas de Ouro, não se esqueça, todo sábado, 4h30 da tarde, ao vivo aqui na Just TV, e eu vou passar rapidinho para você, internauta, a agenda das escolas de samba. Hoje, a partir das 10h30 da noite, na quadra da Caprichosos do Piquiri, que fica na rua Coronel Bento Bicudo, 761, ali na ponte do Piquiri, acontece a superfinal de samba-enredo da Tom Maior. Alô, presidente Marquinhos, um abraço para você, logo mais à noite estaremos aí. Tem também a festa dos pilotos na Unidos de Vila Maria, a partir das 10h da noite, com um delicioso jantar e apresentações musicais, a entrada é R$ 160,00, uma mesa com direito a 4 pessoas. Acadêmicos do Curuvi promove hoje a superfesta da Harmonia, a partir das 9h30 da noite, a entrada R$ 5,00 e o encontro de pavilhões com a participação da escola de samba Pérola Negra. Ainda hoje, olha quanta festa do mundo do samba, aniversário da tradicionalíssima, mocidade de camisa verde e branco, 56 anos em grande estilo. Hoje, a partir das 21h, na quadra da escola, com as presenças das escolas Mocidade Alegre, mancha verde e vai e vai, o ingresso custa R$ 10,00. Eu quero mandar um abraço ao Diogo e toda a família que estão ligadinhas no mundo do samba e a toda a comunidade da Escola de Samba Acadêmicos da Realeza, a atual bicampeã do Carnaval de Curitiba, que estão conectados aqui no nosso programa. A Angelina falou para a gente aqui sobre, não só a Angelina, como vocês do Departamento Cultural, falaram de reestruturação e muita gente quer saber aqui, por que reestruturação? Quer dizer que já tinha um departamento antes e foi modificado os integrantes, a pergunta da Cristina da Saúde, por que uma reestruturação, Luciano? Na verdade, o Rosas de Ouro, como é uma escola visionária, inovadora, ela possui um acervo gigantesco. E aí nós tínhamos um núcleo cultural e aí nós demos uma cara nova para esse núcleo cultural e reestruturamos, entendeu? Convidamos pessoas novas, comprometidas, que amam a Rosas de Ouro e querem fazer aí esse trabalho juntamente com a diretoria da Escola de Samba. E para vocês, qual é a importância da valorização da cultura de uma escola de samba? Nossa, isso é primordial. Acho que o principal ponto, acho que, de uma escola de samba, de uma pessoa, de uma empresa, a sua história, os seus valores, as suas raízes. Isso é o ponto mais importante de qualquer estrutura universal. E esse acervo que nós estamos mostrando aqui, só uma pincelada, porque eu sei que tem muita coisa, logo mais eu quero que a gente faça uma matéria lá para mostrar tudo isso. De repente, quem está em casa tem, de repente, alguma foto de algum desfile, algum recorte de jornal. Como é que faz para poder... Vocês aceitam essas doações também, né? Isso. Inclusive, estaremos lançando futuramente na Rosas de Ouro, a gente vai pedir para os componentes que tiverem fotos, vídeos de carnavais antigos, recentes, passarem para a gente, que nós vamos anexá-los e aumentar esse nosso acervo. O contato com vocês, como é que faz? Tem e-mail? Vamos passar o e-mail para os internautas? Nós já disponibilizamos o e-mail, então é cultural.sociedaderosasdeouro.com.br Então, todos que tiverem histórias para contar, só repetindo, é cultural.sociedaderosasdeouro.com.br Então, pode entrar em contato através do e-mail ou também temos comunidades no Orkut e também o nosso perfil no Orkut, Departamento Cultural Rosas de Ouro. Todos estão convidados a participar dessa nossa família. Bom, vamos aqui dar voz aos nossos internautas que estão participando. Edgar da Vaivai. Boa tarde a todos e parabéns, Raul, pelo programa. Valeu, Edgar. Edgar, acompanho o trabalho do Departamento Cultural da Rosas e sei que eles estão começando uma linda trajetória de sucesso ao lado dessa competente presidente. Parabéns à Nação Azul e Rosa, ao Edgar da Vaivai, mandando aqui esse recado. Marcelo Dias de Arapongas, Paraná. Olha só como é a internet. Sou simpatizante da Rosas, acompanho a escola em off. Sou coordenador de esporte de um projeto social e o nosso foco sempre são as crianças. Gostaria de saber, do Departamento Cultural, sobre os projetos que o cultural tem para apresentar para o público. Se eles têm algum evento, algum tipo de programação. E depois, Marcelo, eu vou passar o teu contato para a direção da escola, que ele tem aqui algumas ideias interessantes, algumas iniciativas, que eu acredito que seja até interessante passar para o Departamento Social da escola. Mas vamos aproveitar o gancho e dizer dos projetos. O que vocês têm de ideia para trazer para o grande público? Fiquem à vontade. Exatamente. Na verdade, nós estamos iniciando esse trabalho agora, fazem dois meses. Então, a primeira etapa é a organização do acervo. Estamos catalogando todas as fotos, revistas, clipings de jornal. O próximo passo é a digitalização desse acervo. E aí, futuramente, as nossas exposições, porque nós temos uma grande estrutura para isso, entendeu? E aí nós teremos exposição aí para todos conhecerem a nossa história. Bom, então só para você ficar com água na boca, eu vou mostrar aqui, porque como o nosso tempo está correndo, a nossa diretora de harmonia já começa a ficar preocupada com a gente. Mostrar só mais três fotos aqui. E a gente vai comentando, o Leandro ajuda a gente aqui, eu vou parar aqui. Leandro, essa aí. Isso, carnaval de 1980. E, Edu, aqui tudo é Brasil. Carnavalesco Viriado. Avenida Tiradentes. Você depois vai poder ver essas fotos de perto. Vou mostrar mais uma. Vou mostrar do carro. Olha só, vocês que estão tão acostumados com o gigantismo do carnaval de São Paulo hoje. São alegorias enormes. Dá uma olhada aqui. Vou encostar aqui, vamos ver se consegue dar uma fechadinha. E, Raul, só uma curiosidade, este carro alegórico, na época, foi considerado gigantesco e muitos achavam que não ia atravessar toda a Tiradentes. Olha só. Gigantesco. Nossa escola sempre inovando. Bom, vou trazer para participar com a gente dessa entrevista um cara que tem tudo a ver também com essa história aqui de Rosas de Ouro, porque ele está lá há mais de 30 anos e hoje até é uma oportunidade legal que eu tenho para agradecer aqui. Bom, vem para cá, Silva. Vem para cá, Silva. Salve, salve, boa tarde. Tudo bem contigo? Maravilha. Salve, salve, galera. Alô, você. Ligadinho no mundo do samba. Pensei que você não fosse vim nesse programa aqui. Não, né? Esse eu ia faltar. Pensei que você fosse faltar. Vamos fazer o seguinte? Presidente, hoje vamos ficar à vontade, só te fazer uma pergunta. De onde veio o tecido, de onde veio o tecido da roupa da porta-bandeira, quando você desfilou, 1974, né? 4? De onde veio aquele tecido. Passa esse microfone para ela. Realmente eu vou contar essa história. Minha mãe era costureira e tinha um rolo de tecido lá em casa, né? Mas não usou exatamente o meu vestido, mas usou para algumas alas, sim. Porque a carência é... Basílio roubou. Seu Basílio roubou da mulher. Eu conheço bem essa história. É muito legal. Eu conheço bem essa história. Vamos fazer o seguinte? Vamos continuar atendendo aí os nossos internautas? Olha só, muitas mensagens chegando. Chico, sete faces. Primeiramente eu gostaria de parabenizar todos os componentes do Departamento Cultural e também parabenizar, olha só, a Damiana pelo seu aniversário. Aniversário. Parabéns. É hoje? Amanhã, aniversariante da semana. Hum, olha só, Hugo do Rio de Janeiro. Oi, presidente. O Carnaval de 2005, já que estamos falando de história. Você acha que a Rosa de Ouro foi injustiçada nesse Carnaval de 2005? Tinha que ter essa pergunta. Hugo, lá do Rio de Janeiro. Gente, é um Carnaval inesquecível esse mar de rosas, viu? Eu não sei, porque visão de jurado é complicado, né? Mas eu vou afirmar aqui nesse programa, nessa tarde, que a Rosa de Ouro foi injustiçada, porque esse samba fica na cabeça, ficou na história da Rosa de Ouro, é tão recente, 2005, mas é lindo. Onde eu vou, falam do mar de rosas. Onde eu vou, Raul e Silva falam do mar de rosas. Verdade. Mas, presidente, falar em Carnavais inesquecíveis, Carnavais ganhos, que a gente acabou não levando o troféu para casa, todo mundo tem aqui o seu Carnaval inesquecível. Independente de título. É, independente de título. Para mim, para mim, mesmo não termos sido perguntado, para mim, eu acho que a divina comédia de um folião imperdível. 1999. É, eu fico assim, com 83, 1983, que ainda não tinha o grupo especial, que a gente está falando de história. Era grupo 1. É, grupo 1, grupo 2, grupo 3, sabe? Lá no Largo São Francisco também, 84. Então, em 2005, mar de rosas. Eu fico dividida. E mesmo, né, 1992, no Duco Duco, qual a sua cara? São Carnavais inesquecíveis da Sociedade Rosas de Ouro. Olha só, uma pergunta aqui do Wesley Lima. Qual foi o maior desafio que vocês, da Rosas de Ouro, enfrentaram para colocar o município na avenida? E qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram? Se bem que colocar um Carnaval na avenida sempre é um desafio, né, Angelina? É, eu vou contar um fato que o Silva, em 1999, a Divina Comédia, há sete minutos, nosso Abrialas quebrou o eixo. Era um mega... Citei propositadamente. É, era um enorme, enorme esse Abrialas. E a gente conseguiu improvisar por um macaco jacaré e a Rosa de Ouro desfilou. Era Raul Diniz Carnavalesco, nosso eterno presidente Eduardo Basílio, já estavam afastando lá na concentração. E nosso povo conseguiu colocar e desfilar e atravessar o Sambódromo sem nenhum problema. Foi inesquecível essa vitória. Há sete minutos, 1999, a Divina Comédia de um Fulhão, e a gente conseguiu reverter essa situação e sair, sim, com o Abrialas. Verdade. Todo mundo em pânico, todo mundo chorando, porque não havia condição de se atravessar com o carro, que havia quebrado o eixo. O carro Abrialas havia quebrado o eixo. E aí, o macaco jacaré, o grande jacaré, que nos salvou, nós levamos o carro até a dispersão. Olha só, Silva, são tantas perguntas chegando e a gente vai aqui tentando ler o máximo de perguntas possíveis, mas vocês fiquem tranquilos que todas as perguntas que chegarem aqui ou considerações serão encaminhadas para todos os convidados. E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a presidente Angelina. Nós vamos para a matéria, vamos acompanhar como foi a grande final do concurso do Samba Enredo, que aconteceu na última sexta-feira, semana passada. E tem uma pergunta aqui, deixa eu procurar, Silva, são tantas perguntas que a gente nem consegue aqui... Congestionou. Exatamente. São perguntas aqui que estão parabenizando diversos setores da escola e perguntando do Samba também, mas aqui tem a pergunta do Chiquinho, Chiquinho LS. Ele quer saber o seguinte, não só o Chiquinho, tem vários internautas perguntando o que falta para a Rosas de Ouro novamente ser campeã do Carnaval e voltar a ser aquela rosa, se eu coloquei a letra maiúscula aqui, dos anos 90. Nós vamos responder isso daqui a pouquinho, vamos para o vídeo, ver a matéria da final do Samba Enredo. E na volta, Chiquinho LS, eles vão responder essas e outras perguntas. Vamos acompanhar, a gente volta já. Na sexta-feira, dia 25 de setembro, a Sociedade Rosas de Ouro promoveu em sua quadra uma grandiosa festa para a escolha do Samba Enredo Carnaval 2010. Quem marcou presença foi o apresentador da Rede Record, Luciano Faccioli. A história é assim, enquanto os trouxas estão se matando, se agredindo, se drogando pelo Brasil afora, nós estamos na Sociedade Rosas de Ouro, que não é remédio, mas faz um bem danado à alma e ao coração. Viva a família Rosiana, viva as pessoas de bem, viva o Carnaval e a liberdade de cada um se divertir à sua maneira, com consciência como todos fazem aqui, nessa grande família. Tem que achar nessa ilusão, pode entender a rua de passagem, por essa mistura evoluiu e se estaiou, e o velho continente, o afastamento é doce. Viva a família Rosas de Ouro, que é o Carnaval, tem de envolver, a voz vai ser legal e menor. Viva a família Rosas de Ouro, que é o Carnaval e o Carnaval e a liberdade de cada um se divertir à sua maneira, Viva a família Rosas de Ouro, que é o Carnaval e o Carnaval e a liberdade de cada um se divertir à sua maneira. Muitos efeitos especiais chamaram a atenção do público presente durante a apresentação dos três sambas finalistas. Música Música A gente deixou por uma comissão julgadora. Nessa comissão julgadora, a gente tinha cada segmento da escola, a gente procurou por nessa comissão julgadora. E daqui a alguns segundos, a gente vai anunciar sim, o nosso hino, entre aspas, para o Carnaval 2010. Houve um consenso, a gente estudou muito, não foi fácil, você viu essa festa de final, os três sambas da melhor qualidade e eu fiquei incumbida de dar o resultado, né? Eu não votei, mas eu confiei sim nessa comissão julgadora e a gente vai dar o resultado daqui a pouquinho. Ouça agora o anúncio oficial. O Carnaval 2010, o Samba 05, o Almeida, o Almeida e o Samba 05, o Almeida e o Almeida e o Samba 05, o Almeida e o Almeida e o Almeida. Música Aí, você acompanhou alguns dos melhores momentos, né Silvia? Que grande festa, quanta gente na quadra. Uma festa maravilhosa e que vai ficar na história, pode ter certeza. Samba maravilhoso também, magnífico. Eu deixei uma pergunta no ar, né? Chiquinho Alies quer saber quando é que a Rosas vai voltar a ser aquela Rosas campeã da década de 90. É, ele se ateve, né? Os anos 90, que a Rosas de Ouro foi tricampeã e depois foi campeã em 94. Mas a gente campeou todo ano, todo ano. A Rosas de Ouro vem disputando o título todo. Olha, não é fácil. Não é fácil. O carnaval tá ficando cada vez, como você falou aí, Raul, né Silvia? Mais competitivo, mais competitivo. E a Rosas vem pra disputar o título. Sabe, 0,25? O que é 0,25? Nada. Em 2010, vamos pegar esse gancho aí de 2010, que vocês mostraram a grande final aí, né? O cacau é show. A gente vai contar a história do fruto, do cacau, desde as antigas civilizações até os dias de hoje. Que, com certeza, o chocolate é o melhor presente pra todas as ocasiões. Inclusive, todos estão aqui usando já a camiseta linda. Retratando aí o carnaval 2010, a camiseta do Enredo. E nós trouxemos hoje a Rosas de Ouro aqui no nosso programa. Não foi por acaso. Porque nesse mês de outubro é um mês muito especial, que é o mês de aniversário. Como na semana que vem é feriado prolongado, e estarão acontecendo também as finais do Rio de Janeiro. Teríamos que fazer esse programa ou hoje ou dia 17. Mas dia 17 não vai ser possível. Por quê? Por que não vai ser possível trazer? Porque vai estar essa hora aqui, dia 17, vai estar todo mundo correndo de um lado pro outro. Por que, Angelina? Ai, nós estamos trabalhando muito pra esses 38 anos. Dia 17 de outubro é a nossa grande festa de aniversário. Bodas de Carvalho. Carvalho. Árvore super forte, madeira de lei, que aguenta tempestades e permanece firme, como a Rosas de Ouro. 38 anos. Parabéns, Sociedade Rosas de Ouro. E a festa vai ser no sábado, dia 17? No sábado, dia 17 de outubro, a partir das 22 horas. Lá na ponte da Friguesia do Ouro. Luciano, você quer falar alguma coisinha dessa festa? O que a gente vai ter de... O que dá pra adiantar? Ah, Luciano fica muito ansioso. Os internautas querem saber aí o que vai acontecer. Mas tem surpresa que a gente não pode revelar também, né? O que pode falar, Luciano? Tem surpresa muito boa. Falta um monte de semana. Pode ser revelado. Olha pra nossa assessora. O que pode falar? A assessora maravilhosa, Aurora Seles. É, então. Bom, no dia 17 de outubro, nós comemoramos 38 anos da Rosas de Ouro. Nós teremos aí os nossos casais, a nossa bateria, a nota 30, a bateria de responsa do mestre tornado. Nota 40. Nota 40, nota 1000. E uma surpresa diretamente do Rio de Janeiro. A campeã do Carnaval, Salgueiro, estará presente em nossa quadra pra enaltecer esse evento. Então, convido a todos vocês que estão em casa a comparecer na nossa quadra. Entre no site www.sociedaderosasdeouro.com.br. Reserve a sua mesa, ligue, o logo tem as maiores informações. Bom, o Leandro que separou mais duas fotos. Já que estamos falando de departamento cultural, vamos trazer aqui mais túnel do tempo. Túnel do tempo hoje no mundo do samba. Essa foto, 1994, nossa entrada triunfal para o título Ângela Maria Sapoti. Debaixo de muita chuva, fizemos o nosso carnaval com garra, com força, num samba maravilhoso. Mais uma foto aqui pra terminar, depois vocês aguardem que você vai ter mais informações do departamento cultural. Vai ter, tem muita coisa legal. Vamos lá, essa aqui, vamos mostrar lá. Essa, 1992, não do corduco, qual é a minha cara? Grande carnaval também, no recém-criado sambódromo do Anhembi. Num samba também antológico, no nosso carnaval, conquistamos o nosso campeonato. Olha a estrutura lá atrás, até do sambódromo, né? Isso, do camarote diferente. Aí não está, mudou bastante, né? Isso. Mudou bastante. Olha, sabe quem está te mandando um beijo, Angelina? Raulzinho, um abraço a todos, para a Presidente Angelina e todo o departamento cultural. Estamos sempre juntos em busca de manter a tradição e as glórias da nossa roseira. Sempre com muito amor, responsabilidade e união. Evandro e todo o departamento jovem que está te assistindo ao vivo nesse momento. E estão mandando aqui um super beijo pra você. Esses meninos estão me emocionando muito, porque você percebe que eles querem trabalhar mesmo, tanto o departamento jovem como o cultural. Essa questão do salgueiro, inclusive a gente está fazendo, né, Luciano e todo o departamento cultural. Um intercâmbio cultural que é muito interessante. Então, apenas dois meses, mas eles estão trabalhando muito. Parabéns mesmo, viu, Tiago, Leandro e Luciano. Bom, mais duas fotos do Leandro. Vamos mostrar, porque os internautas gostaram tanto de ver fotos. Estão perguntando aqui, ai, mostra mais, mostra mais. Vou mostrar essa aqui primeiro. Esse aqui foi um grande desfile também, né, Leandro? Sim. Vamos dar um close aqui. 90 aí? 96, Uma Janela para o Mundo. Carnaval de Tito, Arantes Filho. Falando da história do Correio, né. Um carnaval que ficamos na segunda colocação, mas também com sabor de vitória. Foi um carnaval muito bom, muito lindo, um samba maravilhoso. Vice-campeã, né? Isso, vice-campeã. Que foi o meu primeiro carnaval e o carnaval que mais gosto até hoje. Inesquecível, né? Aqui, Bancada, uma loucura, né? Uma loucura. E a última, pra fechar aqui essa nossa parte, essa mini exposição de fotos hoje aqui. 1998, Samba da Garoa, Demônios da Garoa, Carnavalesco Neto e Mona, também um grande desfile. Esse carro alegórico também, inovando, né, no carnaval, grande, esculturas, né, Demônio Batuqueiro lá em cima. Enfim, um grande carnaval. Bom, são tantas perguntas que eu gostaria aqui de agradecer a você, internauta, que participou com a gente durante toda essa tarde ao vivo. E você que está vendo aí ao longo da semana, de repente quer fazer uma pergunta, pode mandar pra gente através do e-mail, né? Sem dúvida, pode mandar. No mundodosamba, arroba justtv.com.br. No mundodosamba, arroba justtv.com.br. Mande e peça, coloque assim, eu quero fazer uma pergunta pro Departamento Cultural, quero fazer uma pergunta pra Angelina, uma pergunta pra Rosas de Ouro. Todas as perguntas serão encaminhadas aqui pra assessoria de imprensa da Sociedade Rosas de Ouro. Eu quero agradecer aqui, Aurora, pelo carinho que você tem com a gente. Muito obrigado de coração. Ela não quer aparecer, não filma ela que ela vai ficar brava com a gente, ela não quer aparecer hoje. Já ia virando a câmera ali, mas muito obrigado de coração pelo suporte que você sempre dá pra gente. Só dizer pro internauta o seguinte, todas as perguntas que foram enviadas pra nós, nós vamos remeter a Rosas de Ouro e a Aurora vai estar respondendo em nome da Rosas de Ouro a todo internauta. Tem mais, sei lá, incalculável número de acesso, número de perguntas, então esse pessoal que a gente não está respondendo as perguntas agora, fique tranquilo, todas serão respondidas. Inclusive aqui é registrar que o Departamento Jovem da Rosas de Ouro ganhou um prêmio nesta semana. Participou lá das 24 horas de samba da Mocidade Alegre, fizeram uma gincana, o Departamento Jovem que aguentava ficar mais tempo lá na festa. Então o Departamento Jovem acabou conquistando a maratona do 24 horas de samba da Mocidade. Alô Ricardo, um abraço pra você, todo o Departamento Jovem. Aproveito pra mandar um abraço ao Alisson Mestre, sala da Atucuruvi, convidando todos os internautas pra participar da grande festa da Harmonia hoje, a partir das 21 horas. E nós temos, Silvio, olha como é a internet, né? Ricardinho também, Ricardinho, um beijo pra você. Só um espacinho, o seguinte, o pessoal do Atucuruvi, um beijo no coração de vocês. Vocês sabem do carinho que nós temos por vocês, do respeito que nós temos por vocês. Fomos homenageados numa das festas da Atucuruvi, numa das festas da Harmonia. Da Harmonia mesmo. É, e nós temos orgulho disso, de ter recebido a medalha de ter sido homenageado lá na Atucuruvi. Obrigado, beijo de coração, amo vocês. E aqui nós temos um internauta, ó. São tantas mensagens, o pessoal da Suíça que está acompanhando a gente ao vivo, muito obrigado pelo carinho. O pessoal da ala de tamborim da Tom Maior. Aviso toda a galera que hoje tem final de samba e enredo, a nossa querida Vermelho e Amarelo. Queremos todos aí, um abraço pra todos da Rosas, o pessoal, o Ricardo, o pessoal lá. Tem uma galera da ala de tamborim da Tom Maior, Sumaré, São Paulo, Brasil, acompanhando a gente. E que mais aqui, gente? São tantas perguntas que eu não vou, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Uma curiosidade, que hora seria na Suíça agora, hein? Responde pra gente aqui, vamos pedir pra ela responder. Responde pra gente, o cara seria na Suíça agora, deve ser o quê? Um fuso horário, quatro horas, né, Europa? Cinco horas? Brincadeira, né? Silva, avisar os internautas que nós realizamos aqui um concurso. Durante quatro meses, o internauta votou pra eleger o samba e enredo. Hoje mais que nunca, eu vou dizer, votem no meu samba, samba da Rosas de Ouro, o Mário de Rosas, votem. Não adianta você fazer a boca de urna. Não adianta. Não adianta, acabou. Acabou na quarta-feira, fechamos o link. E eu também estou curioso, porque eu não sei quem ganhou. Eu vou saber só amanhã, quando nós vamos ver aqui no servidor, qual foi o samba mais votado. Foi uma votação livre. Ninguém sabe ainda. Votação livre. Depois, os cinco mais votados participaram da segunda fase. E na semana que vem, nós vamos anunciar aqui no estúdio. E a Rosas de Ouro tem um samba que está concorrendo, que é exatamente o Mar de Rosas. E nós vamos anunciar aqui o samba mais votado. Começar as considerações finais, meu lado esquerdo, Damiano, muito obrigado. Por vocês terem vindo e trazer um pouco da história. Obrigada a vocês. Estou, assim, sabe, emocionada de estar aqui. Obrigada. Eu te agradeço. Volte mais vezes. E continue com esse trabalho bonito aí que vocês vêm desenvolvendo. Leandro, muito obrigado. Obrigado, Raul, pela oportunidade. E a todos no mundo do samba. E a gente está sempre aqui servindo em nome da Rosas de Ouro e ao samba em São Paulo. Nós que agradecemos. Eliana, que é Rosas de Ouro desde... Desde sempre. Desde sempre. Eu quero agradecer também o convite e convidar a todos para irem à nossa festa dia 17 e frequentar a quadra da Rosas de Ouro. Conhecer o nosso acervo, conhecer o nosso trabalho social, que é muito grande, muito bonito. Tivemos a festa dia das crianças no último final de semana. Foi linda a festa. Maravilhosa. Então, é assim. Continuem sendo Rosas de Ouro. Da Brasilândia, Casa Verde, Bairro do Limão, Penha, Jabaquara. Pode vir. Vou começar lá com o Tiagão, na nossa ponta direita. Eu agradeço o convite também ao nosso departamento. Eu fiz uma colinha aqui para agradecer algumas pessoas que estão junto com a gente nesse trabalho, que é o Evandro e o Diogo, que são do Departamento Cultural e não estão aqui. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a Selma Luisa, que é o nosso receptivo no Rosas, que é a nossa parceira. A Aurora Seles, que está dando uma força. O Fernando Inec, toda essa área de visual. O Chico, que fez o nosso logo, que também está fazendo um trabalho bacana. Todos os departamentos. A gente está recebendo o apoio de muita gente e pode ter certeza que a nossa história vai ser preservada. e o Carnaval 2010 vai entrar para a história também, porque a gente está trabalhando duro para isso. E já de antemão ao vivo, eu queria agradecer a oportunidade e a confiança da nossa presidente Angelina e dizer que a Rosas de Ouro é o que é, pela família Basílio e principalmente pela sua gestão. Obrigado por estar com a gente e não desista. Não desista. Luciano, vamos passar para o Luciano as considerações finais. Luciano, estou muito feliz. Está mais calmo agora? Estava tão tenso no começo. Estava um pouco nervoso, né? Para o planeta inteiro, a transmissão. Ao vivo. Até em Marte tem internauta mandando aqui. Nossa, então vou deixar aí um recadinho para os internautas. Serás eterna como o tempo e reflorescerás a cada Carnaval. Se você não conhece, venha conhecer. www.sociedaderosasdeouro.com.br E o nosso e-mail cultural, arroba, sociedaderosasdeouro.com.br Um abraço e um beijo a toda a nação azul e rosa. Enquanto você vai lá, né? Você falou que você quer ir lá, né? Vai indo lá, eu vou dar você, internauta, o seguinte. O nosso programa tem um site oficial também. Você acompanha nem sempre matérias que nós realizamos. Quando não dá tempo de ir no ar, que é ao vivo, ele está no nosso site www.justtv.com.br barra no mundo do samba. Lá você tem notícias, coberturas fotográficas e notas do samba para você acompanhar tudo o que está acontecendo no Carnaval de São Paulo. Não se esqueça, você que está vendo na semana, mande seu e-mail com perguntas, considerações e sugestões de pauta também. No mundo do samba, arroba, justtv.com.br E não se esqueça, é um sábado, ao vivo, 4h30 da tarde, na Just TV, na tela do seu computador. Silva, você queria encerrar o programa aí do lado dela, né? Então, vamos para a consideração final aí. Pois é, antes de passar o microfone para a nossa presidente, para as suas considerações finais, eu quero aqui, de pertinho, dizer o seguinte. Como você disse, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos no Rosas de Ouro e acompanho a Rosas de Ouro como se fosse a minha própria vida. Minha presidente, do fundo da alma, do fundo do coração, aqui, ao vivo, para todo o planeta, parabéns pelo trabalho. continue assim, e conte sempre com aquele time que você tem no palco, aquele time que você tem no palco, continue contando com esse time, que a gente vai estar lá sempre, procurando fazer o melhor. Porque a hora do show, somos nós que fazemos o show. Obrigado, presidente. Gente, vocês me emocionaram. Se é para todo o planeta, alô, Brasilândia, alô, Brasilândia, é minha essência. Nasci lá, alô, Brasilândia. Departamento Cultural, estamos juntos. Eles estão, inclusive, pegando as minhas pérolas, as minhas frases. Não desistimos nunca. A caminhada é longa, mas é cheia de sabedoria. E a toda a nação azul e rosa, saudações, Rosianas. E 2010, nós vamos trazer essa estrela, assim, para a Brasilândia, lá para a friguesia do O. Salve 2010. O cacau é show. Tchau. Olha, valeu, Angelina. E eu só quero aqui fazer uma consideração importante também, porque o que eu tenho que dizer é o seguinte, para esse programa dar certo e hoje ter essa audiência que tem, eu devo muito, muito, muito a Rosas de Ouro. Hoje eu sou, graças a Deus, muito respeitado e muito bem-vindo em todas as quadras de São Paulo. Mas eu quero agradecer você, Angelina, por ter apostado no meu trabalho e ter confiado a minha presença naquele palco e, principalmente, a esse moço aqui, que é o Silva. Você merece. E quando eu cheguei lá fazendo rádio há 10 anos atrás, eu ficava pentelhando ele. Em 2005, o ano do Mar de Rosas, ele me chamou junto com a Angelina para fazer parte daquele palco. E hoje eu aprendo com vocês e o programa No Mundo do Samba cresceu muito, graças ao espaço que vocês deram na quadra. É rapidinho, a gente não tem tempo, está terminando o programa, mas esse moço era um dos mais assíduos ouvintes da Rádio Rosas de Ouro. É verdade, é verdade. Então, Angelina, muito obrigado pela confiança. E no Mundo do Samba hoje, o sucesso tem muito da Rádio Rosas de Ouro neste meio. Muito obrigado de coração, viu? Gente, estamos encerrando. Sábado que vem, 4h30 da tarde, ao vivo, na tela do seu computador. Tchau, tchau, gente. Valeu. Deus no coração de todos. Fiquem com Deus. Até. Fiquem com Deus.